Durante a estação das secas, com clima cada vez mais severo, encontrar uma fonte de água torna-se uma tarefa cada vez mais difícil. Os poucos lagos que restam atraem diversas espécies de animais, inclusive predadores, que buscam matar a sua sede, mas também esperam uma oportunidade para emboscar suas presas. Além dos predadores em terra firme, os crocodilos também estão sempre observando, o que deixa os animais cada vez mais vulneráveis. Eles não têm misericórdia, e mesmo não estando com fome, não deixam passar nenhuma oportunidade. Em fração de segundos, o crocodilo consegue capturar uma das impalas, e tenta arrastá-la para dentro do lago. Raramente, após ser agarrada pela mandíbula de um crocodilo, uma presa consegue escapar, e se ele conseguir levá-la para dentro da água, o fim será inevitável. Após resistir muito, a impala consegue escapar, mas não era o seu dia de sorte. A movimentação na água chamou a atenção de um leopardo, que ficou esperando o momento certo para dar o bote. Com uma perna machucada e exausta, depois de ter lutado contra o crocodilo, a impala não consegue escapar de um segundo ataque, e acaba virando comida do leopardo. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. E nos vemos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.